Meus amores do Turetano, eu estou aqui no camarim. Este é o nosso camarim feminino. Nós estamos num PA que se chama Ponto de Apoio. Isso aqui levantadinho assim é um ar-condicionado que tem ali e que levanta, né? Ó, aqui são as roupinhas que a gente vai usar. Essa roupinha é de Gildete, a gente tem roupão, a gente tem o conforto, a gente tem os sapatos, ó, sapatinhos que a gente vai usar. A gente tem aqui um localzinho de leitura pra gente sentar, pra gente relaxar. Esse é um camarim super gostoso que a gente tem. Ó, aqui tem mais roupas, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui são as roupas cada uma, tem o nome dos atores, tá? Ó, esse aqui é da Rosalinda, que é a querida Vera Mancini. Aqui a gente tem os roteiros, que é pra saber o que a gente tá gravando. A gente... foi um acidente de percurso. A gente tem aqui os nossos armários, onde a gente guarda as coisas, tem o banheiro. Tem umas comidinhas super gostosas. E aqui é o nosso camarim, nosso camarim feminino. Tô mostrando pra vocês um pouquinho dos bastidores de um PA, de um ponto de apoio, da Rede Globo, na CC3. É um lugar bem legal. É onde a gente grava aqui, o outro lado do paraíso. E não percam, porque está cada vez mais quente. Tudo que vem, tem volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.